Pera aí, pera aí, pra fazer isso eu preciso de alguém, pera. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus! Bom dia, eu sou o Valdemey. Sai de lá logo. O que que o Ross tá fazendo? Será que o Ross tá gravando com o velho? Vou aparecer aqui como se eu não quisesse nada. Ai, meu Deus! Nossa, encontrei eles! Ai, meu Deus! Ai! O que que tá fazendo? Eu tô havendo uma briga, sem demonstrar que eu sou um policial. Ah, fechou. Você quer roubar uns carros? Pode ser, pode ser. Vambora, então. Ainda bem que tu não é policial, né? Ó, se liga. Tenho um plano pra gente ganhar dinheiro. Não acredito. Sim, sim, sim. O negócio é o seguinte. É a gente pegar... A gente rouba o carro... Meu Deus, tu tá cada dia pior, velho. É, Ross é a lamberrola. Maravilha. É, a gente rouba o carro dos caras. E vende pra eles. O próprio carro. É um bom negócio. Uhum. O que que tu acha da gente fazer isso? Só que a gente não vai fazer, tipo, de maneira simples. Óbvio que não. A gente vai fazer assim, ó. Meu Deus! Que porra é? Cadê a parte da frente? É, então. Aqui, ó. Glória a Deus. Pronto, aqui, ó. Aqui, meu garoto. Ai, é que nem aquele hack. Eu não mando uma dessa, não, né, velho. Eu não mando uma dessa. Entra aí, entra aí. Ó, primeiramente, vamos escolher a nossa primeira vítima, tá entendendo? A gente vê se o carro é da pessoa e tudo mais. A gente assalta. E nisso, a gente vai e coloca o carro aqui e vende pra essa pessoa, tá entendendo? Pergunta se ela quer comprar um, sei lá, se ela tiver um GTR. A gente pergunta se ela quer comprar um GTR nosso por 100 mil reais, tá entendendo? Quer uma informação relevante? Tio Lulu tá com o GTR na mecânica agora. Tá, eu tenho que roubar o carro sem ele saber que eu tô roubando. Isso. Tá bom, vou tentar. Nossa! Calma, calma. Mano, tomara que isso dê certo, velho. Parra portas. Meu Deus! É só esperar, rapaziada. É só esperar. Vai vir, vai vir. Tipo assim, só tem um caminhão atrapalhando a passagem, né? Mas isso aí é de boa, né? É o Tio Lulu ali. Era o Tio Lulu ali. O Tio Lulu, velho. Vocês pegaram o Rossi ou é impressão minha? Não, pegaram não. Pegaram o Rossi. Não, não pegaram... Ué? Vai, caralho, deu certo, não? O Lulu subiu e o mecânico não sai de dentro. Arranca ali a força. Eu já tentei abusar, mas daí o carro fica bugado. Eu posso matar ele dentro de safe, daí eu pego e entro no carro. Fica de olho no caminhão, fica de olho no caminhão. Ô, chefe. Opa. Opa, beleza, chefe. Ô, deixa eu falar, você consegue impressar esse carro aí pra mim, mano? Aqui o amigo meu, ele pediu, ele pediu, depois ele volta aqui, tonar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ô, fechou, fechou. Então, só depois eu tenho que trazer pra ele, tonar aí. Não, fechou, fechou. Trago sim, trago sim, chefe. Oi? Chega aí. Ah, aí, ó. Aí, mergando, ele quer fazer uma pergunta pra você. Oi, pode falar. Vem cá. Ô. Sai do carro aí, rapidão. Oi. Ô, mano, você tá andando na armada aí, velho. Ah, daquele jeito, né, mano? A guerra, a guerra da Rússia contra os Estados Unidos. Olha aqui, olha aqui. Ah, não, velho. Me pegaram. Policial, tá andando na armada aqui, policial. O caio de azul, tá andando na armada. O pistolão aí, ó. Boa. Eu gostei que o Rossi tava olhando o carro. Agora nós fecha. Mano, olha a lerdeza. Olha a lerdeza pra fechar isso aqui, velho. Hã? Olha a lerdeza pra fechar isso aqui, ó. Meu Deus. Mas que isso? Pô, mas sabe que o Lulu morreu, né? Ele tá favorecido. Morreu? É, ele quitou, né? Só que daí eu não queria quebrar o roleplay, mas já que tu insiste. Ah, mentira. É sério? Eu esqueci de contar isso quando eu falei do carro dele. É que na verdade eu não sabia. Não, mas eu vi, ele acabou de sair, velho. Ele acabou de sair. Ah, mas aí a gente vai ter que descobrir isso aí, né? E na questão do... Calma aí, calma aí. Faz o seguinte. Vamos atrás do véio. Vamos achar, a gente achar o véio. Ai, ai. Isso vai explodindo. Não vai não, vai não. Pode ficar tranquilo. Que eu já fiz o teste, tá entendendo? Pode ficar tranquilinho. Ainda tá... Eu acho que ainda tá fechando. Fechando o quê? Ah, tá. Não, não, é assim mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali na frente, ali, ó. Ah, não. Sem perda é crime. Ah, não. O problema é se ele quer comprar um carro. Que apê... Deixa eu ligar pro... Eu vou ligar pro véio. Eu vou ligar pro véio, peraí. Esse moleque tá tropa na coisa. Eu acho que ele tá numa venda. Não, não. O véio tá aí na frente, cara, mano. Sim. Ah, já tá. Tá o... O França, o... Mano, será que não é ele aí, velho? Será que é o outro maluco que tá usando o nome dele? Ah... Não, não, é ele mesmo, é ele mesmo. 645, 645, é isso mesmo. A gente vai atrapalhar uma venda da tropa do Manuel. Uhul. Véio, véio, das lives. Calma, calma, calma. Vou descer, vou descer. Nossa. Ele vai matar o maluco, velho. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa. E aí, beleza? Olá. Opa, ô... É... Ô, senhor, você pode continuar o que você tá fazendo, fechou? Ô, 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 você que me acompanha aqui. Opa. Me segue aqui. Boa noite, boa noite, tudo bem, mano? Cara, eu gostaria de saber assim, tá entendendo? É tipo assim, é que a gente tá com um novo emprego agora, tá entendendo? A gente é vendedor de carro, saca? E a gente tá querendo ver se o senhor se interessa em algum carro, assim, né? Ah, me interessa, me interessa sim. Ui, se você é muito estiloso. Qual carro? Obrigado, seus olhos. Tem esse carro aqui da frente, ó. Ah, esse carro... Não, então, a gente tem um... Mano, tem a sua... Um aqui, a tua cara, tá entendendo? Opa. Carro que é a minha cara? Qual carro? Isso, é o GTR. Quer ver? Eu vou trazer ele ali. É um GTR 2023 turbo dual core. Isso, na verdade, sai ali na frente, ali. Sai ali na frente, ali. Atualizado? Sim, sim. 3.000 megahertz, vamos lá. Oi. Mas ele abre o cubo? Abre aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. No caminhão, olha aí, ó. Na cegonha. Tá entendendo? Ah, saindo da cegonha. Na cegonha. O carro, tipo assim, altíssima qualidade, tá entendendo? Isso, por favor, ele empurra mais pra... É... Senhor! Senhor, tu tá... Tu tá me estragando... Tu tá estragando o meu trabalho, senhor. Oi? O seu carro? Ai, você não tá vendo o seu carro, não? Ele tá... Tô vendo, mas... Aí, ó. Pera aí. Ele tá do outro lado. Pô, aí... Aí, o... Aí, pera aí. Tá vendo? O show desfavorecido aí, tirar o... O veículo do outro desfavorecido. Ah, agora achei. Aí, ó. Tá vendo? Então, é esse que é o carro aí, tá vendo? Opa, tudo bom? Ô, ô, velho. Eu tô vendendo o carro agora, velho. É meu, é meu? Não, não. Não deu, não. Tu vai querer ele? Você acabou de falar que é meu. Então, então. É tipo... Vai ser seu. Já tô no futuro, tá entendendo? Já tô pensando no futuro. Tô consertante. Tô consertante aqui, moço. Calma. Deixa sem capulho. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Oi, velho. Quem é aqui com o brilho? Quem é aqui com o brilho? Quem começou a vender o caminhão? Não, não, velho. Não, velho. Desce do veículo com a mão na cabeça. Não, ô, velho. Quem é a pressa central? Iniciando o acompanhamento a um, velho. Dos anos 80. É, então. Mas, para não pensar, a gente tá na vontade, né? Porque esse carro aqui é dele. A gente desmancha. Não, pega outro carro também. Calma aí. É. Bom, eu acho que... Eu tô com o armamento bélico da polícia, mas ok. Sim, eu acho que a gente deu bom, né? Entendendo? Tipo, foi dois carros em troca de um caminhão. Que foi spawnado. Ai, ai. Pobres. É, então tá bom. Vamos lá desmanchar, então. Peraí que o meu é mais lento. Ô, positivo. Ih, o caminhão tá voltando, viu? A reita furacão tá voltando. Meu Deus, agora ele vai perceber que foi roubado e a gente vai dar início à terceira guerra mundial. Eu vou te bater. Eu percebi que você me bateu, meu. E agora? Será que a gente volta? Ver se ele vai querer... Tomara que o P1 seja o Lulu, cara. Não vai nos achar nunca. É, não é o véio. É, daí ferrou. É, não vai achar, Tom. Na verdade vai, porque ele vai usar o All Hack, né? Mas tudo bem. Eu vou perguntar pra ele se ele quer comprar o carro dele. Esse carro aqui tem uma placa inválida, viu? Ah, hum... Palhaço. Então, você vai querer comprar esse carro aqui? Quero, quero. Vai querer comprar o carro? Tá bom, moleque. Você vai me comprar. 100 mil. 100 mil. Ah, show. Só isso? Sim, só isso. Não, é pra tu. 1,5 não, é pra transferir. Mas posso testar ali antes? Cara, é que tipo assim, como é carro de luxo, entendeu? Não dá pra ficar testando, tá entendendo? 100 e quantos mil? 150. 200? Isso, 200 mil. Como é que eu faço o Pix aqui pra você? Pega o seu celular. Tá bom. Não, mas peraí, manda pra mim antes. Não, não, sim, sim, sim. Pode ficar tranquilo. A partir do momento que você transferir, ele já vai estar na sua conta. Pode saber. Ah, tá. Manda aí. Ó, 1,59, ó. Nubank. Clique em Nubank. Transferir ali embaixo. Aí você coloca o valor, né? 200 mil. E coloca depois 1,59. Você vai lá, transferir, pá. Qual é que eu? 200 mil. 1,59? Hã? 1,59? 1,59, isso. Raspi, 200 mil. Isso. Ai, mas Fenix in the world. Eu não sei se eu coloquei certinho, não, mano. Eu acho que tá. Não, eu acho que você colocou assim. Eu acho que você colocou assim. Ô, ô. Bota mais dois zeros pra confirmar. Ô, tio, agora tranca o carro aí. Aí, Rumbart, o Lovó. Tranca o carro. Então, aí, ó. Tem o carro aí, ó. Fechou? Valeu. Ô, tá. Comprei o meu, ele falou, ele não percebeu. Ô, bicho, tem um carro pra entregar aí pra revenda. Tem um carro pra entregar pra tu revender. Não, mano, fica com a sua, velho. Ai, eu quero tranquilo. Ai, doi. Mano, ele me deu dois milhões. Nem ferrando que ele te deu dois milhões. Ô, velho, ele me deu dois milhões. Vamos vender o GTR de novo pro Lulu pra ver se ele aceita? Caraca, ele deu dois milhões. Ai, mas é um PUBG desfavorecido mesmo. Ai, foi mal. Morreu, morreu, morreu. Revista, revista. Sa roba, saqueia. Vambora. Eu voltei, recebi o milagre. Oi. É que, é que na verdade, eu vou falar, eu vou falar a trupa tua, ô Lulu. Ô Lulu. É, na verdade, ele me mandou dois milhões. E na verdade, esse carro era teu. Te mandei quanto? Dois milhões. E na verdade, esse carro era teu. Já ouviu falar em estelionato? Palhaço. Tá com o carro aqui ainda. Quero ver ele chamar o Celso Russomano. O carro, o carro não quer sair, velho. O carro tá aqui atrás, mas tu tá bem? Nossa, hein? Desfavorecido financeiramente? Oi. Ah, o playbait desfavorecido financeiramente foi feito de idiota, né? Uhum. O carro, eu vou pegar outro caminhão, velho. Isso aqui deu uma, deu uma merda. Ah, tá usando o comando, eu vi, vou denunciar. Ah, eu vou pegar uma placa nesse veículo aí, então. Pode pegar uma placa nesse veículo. Nossa, tá aí ainda? Eu tô. Ô, mano, vamos pegar o carro de alguém na praça, velho. Então vamos lá. Opa, beleza, mano? Beleza, mano? Opa, bom? Bom. A gente tem que achar um trouxa que esteja com o carro preparado, tá entendendo? Tem um panto lá na coisa, quer tentar vender o panto? Vai. Vender o quê? Tentar vender o panto pro dono? Cara, panto é um carro meio de pobre, né? Mas pode ser. Então tá bom, vou lá na... Rouba o lixo, rouba o lixo. Beleza, como que... Bula! Ô, ô, Tiff, sabia que no roleplay de Red Dead o nome do meu cavalo é panto? Boa, o nome meu vai ser brilhoso. Vai ser Corvette. Ai, ai. Caraca, você é um gênio, mano. Por quê? Ah, cala a boca. Ah, sim, falando do panto. Obrigado. Aí, vamos lá. Já se prepara pra um bonitão falando que não pode roubar aqui. Sai! Sai, corno! Sai! Não estraga a minha vida, não. Não estraga o meu trabalho, não, corno. Peraí que ele tem que falar que não pode roubar aqui. Ai, tá maluco? Buritão. Ô, meu carro! Ô, relaxa. A gente vai... É lava jato. É lava jato. Relaxa. É lava jato. É lava jato. Cala a boca, o pobre. Favorecido financeiramente. Boa. Perfeito. Ô, Badequim, que é o carro? É teu? É teu o seu carro? É teu, cabelo azul? É, é meu carro. Opa, mano, quer comprar um panto, velho? É tua cara, velho. É... É, não quer? Mano, tem um panto incrível, tá entendendo? Tua cara, tá entendendo? Tipo, velho. Hã? 50 mil. Mas pra você, que é meu parceiro, eu faço por 30. Confia não! Confia não! Confia não! Faz a 150. Ai! Confia não! E aí, chefe, vai querer? Vai querer? Só fazendo desconto? Ô, fa... Então, 30 mil. Eu tenho 30 mil pra tu. Baixei 20 mil. 150 porque tu é amigo. Isso, isso. 150 mil. Paga 200. Ele é muito bom. 200 pra amizade ir, né? Não, 350 pela amizade. Vai querer? Vai querer? Você vai tirar esse chifre. 5 mil. Hã? Polícia aí, a polícia aí. 50 mil? Você quer pagar 50 mil? Não, não, não. Não, 50 mil pode ser. 5 mil, 5 mil. Cara, 30 mil, velho. 30 mil. 30 mil é teu. 30 mil é teu. Vamos, vamos fechar agora. Hã? 25, então. 25. Ai, as negociações estão em números bem altos. Pode ser? Então, beleza. Manda aí, manda aí. Tá no Pix 159. 25 mil. Ô, o Pixão tá indo lá, ó. O Bonitão lá, ó. Ele vai roubar o Panto. Ele vai roubar o Panto. 159. O Panto tá trancado, relaxa. Ih, não tá na... Policial, policial. Cê viu, né, policial? Ah, é uma tega. Vai, filhão, vai, vai. Não, não, não. Entra aí, entra. Deu. Não, não, brincadeira. É, filho. Deu. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Opa, obrigado. Viu, seu policial? Opa, chefe. Vai querer continuar comprando, mano? Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço tem tatuagem na cara. Opa, beleza? Você tem um band-aid aí, mano? Que a calcinha entrou dentro do meu... Puts, pior que não tem lá. Ô, é, então. Você tem que comprar... Você não esqueceu de pagar, ô, ô, moço cabelo azul. Ah, pois é. Valeu. Não, não. Não vou querer, não. Valeu. Não vai querer? Então, beleza. Vou pegar de volta ele aqui, então. Ai, filha da puta. Nossa, dois anos agora. Nossa, dois anos pra entrar, pra subir. Entra aí, entra aí. Não dá, não dá. Pera aí, pera aí, Pietro. Pera aí, Pietro. Eu tô tentando vender o carro pro cara, velho. Não tá dando certo, mas o carro é dele, tá entendendo? Calma aí, calma aí. Pietro, 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 Pietro. Pietro, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Vou precisar de alguma ajuda sua. Hum. É, distra... Não, 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 não. Distraia os policiais. Vou roubar a viatura. Foda-se. Não. Vem, 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 vem. Vem aonde? Pera aí, pera aí. Ah, tá, tu não pegou o carro ainda. Eu quero pegar o caminhão, a cara, a polícia. Não, 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 volta aqui, volta aqui. Ah, não, véi. Eu distraí os... Ah, não, véi, ah, não, véi. Ah, não. Os caras destruíram o meu plano, velho. Ô, meu, vou chamar a atenção da polícia de novo, viu? Ô, o quê? Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vou chamar a atenção da polícia. Agora já foi, mano, agora já foi. Ah, vou embora, vou embora, isso sim. Ô, 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 tive. Hum, opa. Opa. Pra QTA, Enzin, pelo amor de Deus, Enzin. Enzin, quer comprar uma moto da polícia? Ah, já tô com a minha, cara. Ah, entendi. Depois eu falo com o Tigo, depois eu falo com o Tigo. Não, pode, vai jogar fichinha? Depois, depois. Ah, não. Ô, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Pera, pera, foi espasmo, espasmo. Opa, aí, chefe, beleza? Ela tá aqui do lado. Peguei do lado. Dá um milagre de cada dia? Ah, não, tu me... Agora, pô. Eu fiz que eu dou um milagre de cada dia. Meu Deus, tá bom. Pede pra Deus, não pra mim, caramba. Ah, não, o cara me sucateou, velho. Eu sucateou meu caminhão, parça. Por favor, vai, 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 vai. Engancha. Que merda que aconteceu? Ah, não, velho. O cara sucateou eu, velho. Mas que raiva desse Zezo, velho. Eu desisto. Eu desisto. Eu já tentei demais. Eu já tentei e não deu certo. Não dá certo. Não tô fazendo nada. Ah. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho